Muito bom dia a todos, esse sábado 7 de junho de 2023 Estamos na noção de Serginho Machado aqui para mostrar a vocês uma ideia que tivemos E deu certo, ó Fizemos o café, depois fomos fazer o pão de milho Ou o conhecidíssimo cuscuz, né? E pensamos em fritar alguns ovos Dois ovos e galinha chinesa Pois temos sete ali na geladeira que a galinha pôs no quintal da nossa residência Então tive uma ideia, já que é quente, que tem bafo, que tem quintura Eu não vou perder tempo usando uma frigideira, um outro recipiente para fritar esses ovos Vou fritar em cima do cuscuz E assim fiz e deu certo, ó Nunca vi isso antes Inédito É, pelo menos para mim Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal Se inscreva no canal A Fosso Floresta Pois é tudo o que nos resta Tchau, tchau Valeu Jesus Tá aqui, ó Ovos fritados no cuscuz Tchau, tchau